Música Você veio pra curtir o show do Evonei? Não! Como é que ele chega aqui, ele não deixa os fãs falar com ele E pra mim foi uma decepção Você queria tirar uma foto com ele? Queria tirar muito uma foto com ele, inclusive fiquei na fila, mas não consegui, né? Olha aí gente, muitos fãs reclamando, né? Olha quem ficou tristinho, não conseguiu, não conseguiu tirar a foto Ele ficou triste, porque não conseguiu a foto Ela não conseguiu a foto com o Evonei, tá triste Eu queria muito que ela conseguisse, queria muito com a dele Ela veio de onde? Anápolis, Goiás Bora meus compadres do bloco do Willian Fernandes Tá no grale, Chapadinha do Maranhão hoje, vai pegar fogo Hoje tem homem que vai morrer, bandirubu Eu não tô nem aí, homem foi pra curtir A gente já curtiu, esse povo aqui, gente É muito melhor do que qualquer festa Diga aí, meu amigo, diga aí O que é que tu acha que vai ter hoje? Aí, no show do... Muita sofrência E você, acho que vai ter muita sofrência E você acha que vai ter o quê? Acho que vai ter nada não Só os pessoal aí bebendo, curtindo de boa Eu vim curtir aqui um showzinho aqui mesmo Beber um aqui Ficar na vibe e fumar um Ele canta assim o quê? O que é o recado das músicas dele? Fala de quê? Só fala de sofrência, de chifre, de cabaré É isso aí, cara É a realidade da vida Aí, Willian, você é sensacional Melhor do que o Chapadinho que você merece, cara Um peito pra você Um cara que sempre acredita em nós, Chapadinho Esse cara vem aqui, ó O Willian Fernandes Que amor que ama, viu? Então não foi? Que quer pra você de presente, viu? Explica pra gente como é que funciona uma parceria dessa assim Que dá tão certo, hein? Dá certo porque eu trabalho pra ele, ele não paga, né? Aí fica bom pra ele, né? Mas você veio aqui só atrás do dinheiro Você sabe que hoje aqui ele vai ganhar bem? Ele disse que amanhã paga Todo dia amanhã ele vai pagar Vai curtir muito hoje? Não Ela veio pra curtir o show? Foi É? Sozinha? Só com vocês? Foi, amigas Cadê o namorado? Ficou em casa Por quê? Colhando a outra criança Ah Rapaz, esse marido é muito bom, hein? Mas ele não ficou na bronca pra você vir na festa? Não, não, não O que ele pediu pra você? Só pra me trazer pra dançar Você gosta de dançar? Gosto demais Vamos andar mais um pouquinho por aqui, ó Ainda a expectativa do show Tô vendo um casalzinho de namorado aqui E aí, tudo bem? Tudo ótimo Hoje vocês vão amar muito aqui ouvindo o Evonei, né? Exatamente Hoje nós se lasca, turi Esse copo é daquele que gela e não passa o dia todinho A noite hoje a gente diz que a festa vai terminar só de manhã Eu quero aproveitar O marido tá ali, esperando Aí você disse, ó, eu vou me proteger ali da chuva E ele ficou lá Tá do cabelo, né? Chapinha, maquiagem Aí tem que durar até de manhã Isso aí, você mora onde é? No Areal Gosta de festa aqui na Praça do Pouco? Demais Ainda mais agora com esse esquema de segurança, né? Ficou melhor, né? Ficou muito seguro Muito bom pra todo mundo brincar, né? Com segurança E estamos aí Tá serenando aí, ó Tá, tá serenando Vai sair não se chover? Vai nada Eu acho que vai que é bom Do nada Se Deus quiser vai ser tudo na paz, na harmonia, né? Alegria pra todo mundo, né? Que é o que a gente mais quer, né? Agradecer a Deus por tudo Cara, gostei do recado Obrigado Gostei Qual é o teu nome? Gilberto Galera de Chapadinha, estamos juntos Vimos fazer a festa aí E um dia o seu armário me paga Como é que é? Chegar em cada estado da federação Receber tamanho carinho Como aqui em Chapadinha? Pra mim é uma felicidade assim Que não cabe no peito, né? As pessoas gostam tanto assim Do meu trabalho Mas é só um reflexo de um trabalho Que é um trabalho do povo É feito pro povo E sair é um trabalho que sai do meio do povo Não é um trabalho artificial, né? Não é coisa inventada É coisa realmente orgânica Então assim, pra mim A felicidade não tem nem como eu descrever Eu só tenho a agradecer Ao Maranhão, ao Piauí A toda a região Nordeste e Norte Que é onde eu tenho mais É... Uma aceitação mais forte, né? Boa festa pra vocês Vocês estão caladinhas por quê? Comportadinha por enquanto Quietinha Mas quando a festa começar Aí é outra coisa Ah, já tomou uma? Já tomou uma? Não, não E aí é aquele negócio Quem estiver sofrendo aqui hoje, meu irmão Ou vai embora Ou então fica pra sofrendo com nós Nós também amando Eu sofri mais doce Tu viu o recado dele aí? Não, comigo não Minha esposa está bem aqui Eu amo demais Os bombeiros estão aqui na... Atuando Minha amiga Francisca aqui, ó Francisca está aqui A turma toda noite trabalhando Então isso aqui Isso aqui é que garante Essa alegria Essa paz dessas pessoas Essa reunião das Das forças de segurança, né Francisca? Com certeza A gente está aqui pra isso Como é que foi ontem? Tranquilo? Ontem foi tranquilo Hoje já não está tão tranquilo Quanto ontem Porque tem mais gente, é isso? Isso, porque tem mais gente Rapaz, é o seguinte Que nós veio de brejo Só pra ver os seus maios, você acredita? Longe demais Interior E aí? A gente veio pra gente tirar uma foto com ele aí Porque nós faz vídeo também Tá começando agora, né? Isso aí é uma força Um incentivo pra nós Peguemos o carro do homem Botemos gasolina Enfrentemos essa força Pra conhecer Realizar mais um sonho nosso E aí? Que bem pequeno Eu tinha um sonho Até agora Nós não vimos o homem Mas eu creio que no final da festa Nós vamos ver Tem uma carta pra lembrar Já, já é Bonnei Fernandes Olha a expectativa aí Pra chegada do cantor Muita gente aqui embaixo Aqui do palco, né? Aqui na porta do camarim Muito sucesso pra você E grande show aqui Chapadinha espera por esse show aí Com muita expectativa É Bonnei Fernandes Eu vi que a gente vai só vendo Que se segure Porque o homem vai cantar É Bonnei Fernandes E ainda não dá pra cá Só garantir o pão E o pé E não pedir o seu opinião De cama em cama Espalhando carinho Tirando a carência De quem tá sozinho E é o quê? É investimento Corredor no gatinho É a barriga É processionário É expectativa Dependentes É expitetável Como é Porque o trabalho Tá sozinho E a batom Ñlweni-Verdà Ngiú Tchau, tchau.